Música Ai, não esqueço não, só se arrancar em meu coração Ai, não esqueço não, só se arrancar em meu coração Ai, não posso esquecer quanto mais te vejo, mais quero te ver Ai, não posso esquecer quanto mais te vejo, mais quero te ver Meu coração vive no abandono, cãozinho sem dono que em meu peito mora Abandonado pelo seu carinho, sofre coitadinho, solução do chora Meu coração vive no abandono, cãozinho sem dono que em meu peito mora Abandonado pelo seu carinho, sofre coitadinho, solução do chora Ai, não esqueço não, só se arrancar em meu coração Ai, não esqueço não, só se arrancar em meu coração Ai, não posso esquecer quanto mais te vejo, mais quero te ver Ai, não posso esquecer quanto mais te vejo, mais quero te ver Meu coração vive no abandono, cãozinho sem dono que em meu peito mora Abandonado pelo seu carinho, sofre coitadinho, solução do chora Meu coração vive no abandono, cãozinho sem dono que em meu peito mora Abandonado pelo seu carinho, sofre coitadinho, solução do chora